A certinha é isso. Grande Meirelles na cena. Pela colocação de mão trocada, uma grande, uma linda defesa. E o Serjão tá querendo fazer a torcida do Santos. Nem se lembrar do Rodolfo Rodrigues, ídolo aqui na vida. Uma grande defesa. A Baiela, olha lá de paz esquerda, Rodolfo Rodrigues. Foi no rodapé direito, Gilson. Muito bem batida. Agora, evidentemente, a grande experiência, o grande talento do Rodolfo. Ele cobriu bem o seu ângulo, mas o campo tá molhado. Olha lá, ele e o Henrique. Olha lá, lá vai ela. Vou contar uma coisa, é brincadeira. O Escantanho vai ser cobrado. O pé na barriga tem esse repórter, hein? Precisa emagrecer um pouco, mas não é o da Tena, não. Olho no lance, no pau! Uma jogada tradicional do time do Santos. Nas cobranças de Escanteio, a descida de Camilo. E esta cabeçada deixa Rodolfo Rodrigues tudo arrepiado, Gilson Ribeiro. É, desta vez o Rodolfo mesmo, com toda a experiência, ficou vendido. Se de repente vai no gol, ele já tava vencido. Porque ele ficou parado, paradinho, olhando. A bola bateu na trave. Sorte do time da Portuguesa. Ultrapassamos 39 minutos e mais 40 segundos, 0 a 0. Foi na bola, foi de frente, foi bem o Sérgio Santos. Ela não tava não na mesma linha. Almir chegou, pode bater. Daí olho no lance. É, do Sérgio Santos. Confira comigo no replay. Eu vi a jogada começando todinha. Quando o baiano perdeu a bola, na altura do meio de campo. Uma jogada rápida do time Santista. Você disse bem, não estava impedido. E o Edu entrou rapidamente e não dava nada pra fazer em relação ao goleiro da Portuguesa, Rodolfo Rodrigues. Cara a cara, não tinha outro jeito. Agora sim, 1 a 0 para o time da casa e começa a chover muito forte aqui na Vila Rio Miro. Eu tô gostando de uma coisa, viu, Bigode. A rapaziada não tá esperando. A falta cobra logo. Não espera, não... A barreira nem nada. É na velocidade que precisa ganhar. Olha o peito de novo. E o Rodolfo! Numa cacimbada do Paulinho, o Rodolfo tentou, mas não pegou, Gilson. É, tiro de meta, mas ele tentou e tentou bem. Cobriu o ângulo, fez a parte dele. Tá vendo o Tico? Hum, dançou nessa. Olha o peixe, tá dando sopa pro azar. Manda o sapato daí, olho no lance. Minha, nossa senhora, baiano. Em cima, salva, Flávio. O milagre salvou o peixe agora, Gilson Ribeiro. É, a portuguesa foi para o ataque e foi bem. Justamente no chute cruzado, o goleiro Sérgio largou. Falei que a bola, o campo tá escorregadio, a bola tá difícil de segurar e quase a portuguesa empata a partida. Vai, caralho. Olha lá. Zé Renato. Xiii, cacinho do Henrique dançou nessa. Ha, rodou pro Rodrigues. Vai mandar o sapato. Minha, nossa senhora. Belas barbas do profeta da beira. Dois lances maravilhosos do Zé Renato. Dois cortes curtos. Ele acabou batendo na primeira para uma grande defesa de Rodolfo Rodrigues. E essa pegou na rede do lado de fora, dando a nítida impressão de gol pra torcida que tava lá do outro lado. Mas lindo lance do Zé Renato e uma brilhante defesa do Rodolfo no primeiro lance. O passe foi do Denner. E foi buscar lá pra receber, olha lá. Olho no lance. É da portuguesa. Confira comigo no replay. Pra mim, hein, 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 Henrique. É dele a camisa número 4. Quando eram jogados redondos 33, houve a repetição. Vladimir. O Vladimir chutou, ela não chegou a tocar no homem da portuguesa, portanto. Vla, 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 Vladimir. É dele a camisa número 3. Marcelo Veiga. Olha lá, minha nossa senhora, se ele pega da tena, da tena, da tena. Se ele pega, seria seguramente mais um gol do Peixe nesse campeonato. Termina a festa na Vila Belmiro. Um para a portuguesa, um para o Santos. O Campeonato Brasileiro tem neste sábado... É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor. É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor. É meu amor, é meu amor.